Música Estamos aqui com o nosso vice-prefeito Jaime, aqui na abertura do Campeonato Municipal de São João Taperiú, hoje representando o prefeito Clésio. Bom dia, Jaime. E aí, hoje São João Taperiú, novamente aí com o futebol, né? Hoje, abertura do 16º Campeonato Municipal de Futebol, representado por cinco equipes. A pessoa homenageada hoje é o seu saudoso Mário César Maia, né? Ele que era um amante do esporte, a família recebeu uma homenagem e deseja a todos os atletas de boa sorte e boa prática do esporte. São João Taperiú recomeça as atividades esportivas. Vários campeonatos municipais estão acontecendo nesse momento e, após essa pandemia de Covid, a gente retomou o esporte com força no município. Cinco equipes aí disputando essa taça aí, Mário César Maia, né? Com o apoio dos nossos patrocinadores, Cressol, Frigorífico São João e a Cicobi dando essa força aí pra gente realizar mais esse campeonato no município. Campeonato Municipal de Futebol Mário César Maia e o Fluminense de Futebol Mário César Maia. Olha, que tinha vindo ali com o vídeo. No cruzamento da Chessol agora do Zé Couto. Vem lá! Olha a crema, tá? Vem lá! Acontece aqui na arena, são gente abenando. Acontece! Vem lá! 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 Sesc abre um placar aqui na arena pra você! Vistelo Galvão é o nome da fera! Grande Galvão! Agora Sesc 1, KFC 0 é o placar pra você! É o apelo da Cressão Frigorífico São João e Socorro! Agora Sesc 1, KFC 0, primeiro tempo de Júlia. Prefeitura de São João Caberinho, em São João Caberinho, em São João Caberinho, em São João Caberinho. Lembrando no craque da partida, hein? Tá bem olhando aqui no craque da partida! A equipe no KFC, e tá bem olhando! chegada! Vaguinho! 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 E passa um gol na minha arena pra você! Tô de gol, tô de gol, tô de gol, tô de gol! Agora Sesc 1, KFC também é o placar no Vaguinho! 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 O Sesc teve várias chances de gols e na chegada ali do Vaguinho, contra-ataque rápido da equipe do KFC, uma unha pra cá no segundo tempo! Tô de gol, tô de gol! com o apoio da Cresson, frigorífico São João e Cicobi! Vamos pro jogo! 1 a 1 pra cá, segundo tempo do jogo! Vamo lá, capricha de Índia! Um gol do verão na perfeição! Preparar! 1 a 1! Segundo tempo do jogo! Preparar, Índia! Atenção! Correr! Partiu, Índia! Partiu, Índia! Tá lá! Aí! Camiseta número 11! Agora, Sesc 2! Vai festurando! Tá tentativa! Olha as chances! É o fato do joelho, o empate do Alieta! Agora, tudo igual, tudo igual, 2 a 2 ao placar! Agora, o Sesc 2! KFC 2! O Xuribolo, o Xuribolo termina o jogo então! Parabéns das duas equipes! Já chegou aí do craque da partida, da equipe do... do... KFC... Vavá! Vaguinho, craque da partida, para receber o prêmio! Da equipe do Sesc, é vinho! Para receber o prêmio! Para a Xuxa! Para a Xuxa! Para a Xuxa! Do... No...